Música Aí o Chapinha fez ali a tabela boa bola Aí já tem liberdade, tem do lado de lá Aí o Chapinha prendeu demais, cruzou na área Dominou, vai pintar o primeiro, bateu Gol A galera pegou a bola, vai, bolinha Tu em casa Júnior, portuguai Com certeza, olha a liberdade, que passe Aí ele dominou, com a liberdade imensa Bateu, cruzado Pô, vem ali pro Carlinhos Bom momento, boa chegada no Bicada Bora, vai ficando na direita, olha o gol pintando Olha o gol do Júnior, bateu pro gol Gol Volta outra vez com o Chapinha Chapinha tocou na direita, tá pintando o gol Júnior bateu pro gol, guardou Gol 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 E o canal campeão E olha a falha Olha a bola lançada pro ataque Júnior Potiguar Uma falha incrível da defesa do Palmeiras Gol Gol E o Icaza É dele É de Júnior Potiguar Aos 29 minutos do primeiro tempo Mateu cabeça a defesa do Palmeiras Marcos Vinícius e André Luiz O Marcelo Oliveira tava ali no lance E a bola sobrou pro Júnior O que passou pelo Fernando Pras Mandou a bola pra dentro do gol O Icaza abre o placar Marcelo Oliveira e André Luiz E a bola espirrada sobrou pro Júnior Uma falha impressionante da defesa do Palmeiras Icaza 1, Palmeiras 0 É lance digno e pastelão, né? Parecia até os trapalhões ali brincando A bola, portanto, é dominada lá pelo lado direito Tenta a finta, balança pro lado, balança pro outro Ninguém chega Ele dá um toque mais atrás, faz o levantamento Buscando ali o Juninho Olha o toque pro gol Está lá na arquibancada Olha de novo o lance Bola que veio lá da direita Sobrou numa boa Esperto, muito esperto De perna direita no canto esquerdo Do lado esquerdo do goleiro Saulo Portanto, 1 pro Icaza 0 pro Guaratinguetá Paulo César Noronis Ah, ataque foi dando uma boa O árbitro disse que não foi nada Deixou o lance livre E agora a volta dominada Outra vez pelo time do Icaza Vem caminhando Olha o chute Bateu pro gol Gol, gol, gol Gol É, é do Icaza Juninho Portigua Na marca de 31 minutos Já faz o terceiro Está aí todo o lance pra você Arrancada ali pelo meio Um toque sensacional Esperou abrir Quando viu que o goleiro não dava pra pegar Amadori Praticamente de pico Boa roubada de bola do Icaza Mais um passe primoroso O Tadeu tocou pra trás pro Juninho Vai bater Faz um golaço Deu sorte Mas foi um belo gol Gol Do Icaza Olha só O toque de calcanhar do Tadeu Ele bateu no canto Não deu pro zagueiro Não deu pro goleiro Juninho O Potiguar faz o dele Recebeu a bola ali Preto costa atrás Acabou fazendo o toque Dominou a batida pro gol Olha o chute Juninho Gol De casa Juninho O Potiguar Aos 15 minutos Empata a partida Num chute Do Tadeu A bola passou pelo Paulo Rafael E o Juninho Potiguar Mandou pro fundo da rede Na frente Boa bola Atenção Juninho Potiguar Dominou na frente Juninho Potiguar Juninho Potiguar Vai pro meio Dominou com o Nildo Lá da frente O passe de peito Ajeitou O Edna De evolução Na frente Docou Juninho Potiguar Invadiu Bateu pro gol 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 Vem Juninho Potiguar Dominou Penetrou na Gladiária Vai marcar Golaço Bateu Golaço Gol Tenta jogada Chegam dois Jogada pela direita Faz o toque De bola Pro Juninho Cruzou Pra boca Do gol Tentou De cabeça Toque pra área Juninho Bateu pro gol Gol Do Icaza No início do segundo tempo Com três minutos apenas Juninho O Icaza abriu o placar logo aos seis minutos de jogo Juninho Potiguar recebeu o livre para empurrar para o gol Aos vinte e cinco minutos Quando a Dalgizu Pitbull cruzou na área dos visitantes O goleiro não saiu E Juninho Potiguar se antecipou para abrir o placar Juninho Potiguar foi pra cima e tentou duas vezes Até conseguir aumentar a vantagem para o Verdão aos trinta e dois minutos Aos trinta e quatro Juninho Potiguar fez dois a zero para o Icaza E o Aos trinta e quatro Juninho Potiguar se antecipou para o Icaza E a um Aos trinta e quatro Juninho Potiguar se antecipou para o Icaza E a um Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL